Olá gente, boa tarde. Hoje vamos para nossas antenas aqui para usos móveis em rádio difusão, rádio amador, rádio profissional e rádio amador dual band. Essa antena aqui, ela te permite você utilizar aqui VHF e UHF para rádios móveis e rádios HT. Se você tem um HT em biofing, IAESO, Kenwood e quer né, deseja aumentar a cobertura dele para até 10 km, então você vai usar uma antena dessas aqui, para uso móvel ou para uso fixo aqui em cima aqui que nós temos também tá. E essa mesma antena aqui com estrutura de base fixa, uso de pólo. Nós vendemos aqui com o conector padrão de UHF, mas vendemos para seus HT para SMA macho ou fêmea, BNC e TNC macho ou fêmea. Depende da necessidade aí. Essa antena aqui para uso móvel né, que você colocar no seu HT, uso móvel, o rádio fixo. Vai com a base magnética aqui que suporta até 200W por hora. E a antena em si suporta aqui até 200W. E temos essa aqui para uso PX, olha, ela é um pouquinho maior né. Ela tem uma bobina interna aqui que permite você usar no uso PX. para faixa de 26MHz. E esse aqui na faixa de 156, 143 até 530MHz. VHF e UHF. E tem essa daqui ó, que é uma antena padrão né. Você ajusta ela cortando a valenta para qualquer frequência, para uso em VHF e UHF. mais para rádio profissional, por exemplo, trocando de canais toda hora. Bom amador né. E temos uma outra aqui, para você que utiliza rádio difusão. Rádio na faixa de FM de 108MHz aí, na faixa de 87 até 108MHz. tem uma varita maior. E ela suporta aqui até 200W e é para uso móvel. Então você espetra no seu rádio lá, no seu transmissor de FM, muda no seu carro e você faz uma transmissão móvel para eventos, feiras, etc. Bom, esses são os nossos produtos da nossa empresa, chamada CERGTEC. Tem mais de sete anos de mercado. e se você gostou aí, pessoal, não esquece de se inscrever em nosso canal, que é o link que tá aqui ou aqui do lado, não me lembro agora. E deixe seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Um abraço e até a próxima aí. Valeu gente. Obrigadão. E se você gostou. O que é isso? O que é isso? O que é isso?